Eleita pela revista britânica especializada GQ Magazine, a melhor moto elétrica de 2023. A fabricante britânica de motos Triumph revelou bastidores e detalhes do protótipo do seu vindouro modelo 100% elétrico. Segundo a marca, os testes superaram todas as expectativas. Fazendo de 0 a 100 km por hora em apenas 3,6 segundos e chegando a 217 km por hora com um alcance de 160 km com uma única carga. E um tempo de carga de 0 a 80% em apenas 20 minutos. De fato, a TE1, primeiro protótipo totalmente elétrico da empresa, tem credenciais impressionantes. O fabricante fez parceria com a Williams Advance e outras para desenvolver e explorar as possibilidades de construir uma motocicleta esportiva, inovadora e de alto desempenho. E os testes finais em pistas confirmaram um conjunto de estatísticas de condução que excederam todas as expectativas, estabelecendo novos padrões no setor. Agora que os testes do protótipo da TE1 estão completos, teremos que esperar um pouco para ver quando a versão de produção mostrará a sua cara e que mudanças veremos até lá. O estilo desse protótipo foi extremamente bem recebido. Mais uma vez, o toque da marca Triumph no estilo é incrivelmente consistente e já parece uma moto normal da marca. Então, não veremos algo novo. Por hoje é só, até o próximo vídeo. Valeu!